Eu acho que isso é do produtor, sabia? Eu acho que isso é do produtor. É o perfil da profissão. Porque ele tem essa coisa humana, você vai lidar ali e tal, mas ao mesmo tempo... Tá se identificando, né? Tô, tô como produtora também, tô me identificando. Porque, assim, apesar de não ser produtora de eventos, mas tem identificação, porque, assim, você tem que lidar com aquele humano, com aquela coisa, resolver aquela problemática toda, tem que ter um olhar também, generoso, humano e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, a engrenagem não pode parar. Não pode parar. Entende? Então, é exatamente isso. Você tá ali cuidando, mas e o relatório? Mas o material chegou e tal, não sei o quê. Porque a engrenagem não pode parar. Gente, eu ia pra clínica da dor, que era próximo ao local da montagem. Eu dizia pra um grande amigo, parceiro, que estava naquele momento como meu assistente, e a ele, eu vou ficar uma hora sem atender a ação, sem falar no rádio. Eu ia lá, fazia a computura, bloqueio. E voltava... Eu já... Sabe desenho animado, quando você tem a sensação... Num desenho animado, a personagem cospe os dentes? Eu sentia tanta dor que eu tinha essa sensação de que os dentes... E eu voltava. Eu, assim, com mais dor do que eu tinha saído, do bloqueio. E a pessoa vinha pra cima de mim, cheio de milhares de coisas. Demanda até no poder mais. E ela não sabia que... Gente, minha alma estava fora do corpo. Porque eu não queria sentir tanta dor quando eu ia ler aquela matéria. Espera a dor. É louco demais e você tem que dizer assim, eu preciso 30 segundos pra coordenar meu pensamento. E, às vezes, você... A pessoa vinha com aquele turbilhão de coisas e você dizia assim, olha, me dá 30 segundos. Deixa eu voltar pro meu eixo. Eu respirava fundo. É uma coisa, inclusive, sobre o autocuidado. Em alguns momentos, eu fazia isso. Eu saía do local, até mesmo pra você pensar, gente. Porque, assim, no processo, inclusive, de gestão de crise, se você estiver dentro da crise como um todo, você não consegue raciocinar. Você precisa ter esse momento de afastamento, né? No teatro, a gente tem isso. É o brecht. É o distanciamento brechtiano. Exatamente. Então, assim, você vê como as coisas estão interligadas, né? Como o teatro me ajudou na vida. É esse distanciamento, esse olhar. Eu precisava, às vezes, eu me metia lugares mais impossíveis e improváveis só eu ter um minuto pra pensar porque você precisa tomar uma decisão que a sua decisão pode mudar todo um projeto, né? Todas as questões, tudo. E, assim, é claro que eu sou daquela pessoa que sou vice-versa. Quero e vou dar o melhor. Meu filho brinca comigo e diz assim, Mãe, quando a gente brinca que um dia a gente vai se tornar milionário, tá, gente? Brinca não, né? Essa coisa é pra falar séria. Brincadeira. Vai falar, na verdade, em breve. Não vou dizer um dia, não, que um dia é muito distante em breve. Não sei como ainda, mas em breve. Se apodere, se apodere. E aí ele diz assim, você, não há tanto o que você faz que você, um dia, milionária, vai acordar e vai dizer assim, eu vou ali fazer um evento. Ah, é verdade. Hoje assim... Vontade de fazer um evento. Vontade. Tô sem fazer nada, vou fazer um evento. Montar um camarote rapidinho. Tipo isso. Tô sem fazer nada, vou fazer um evento grande. É, tipo assim... Agora, me diga uma coisa. Pegando daí, de onde você tá falando, porque, assim, você... Nessa posição que você fica, então você, como mulher, você tem que coordenar, você tem que dar voz de comando, muita gente, né? Então, assim, hierarquicamente, você tá acima de pessoas de vários gêneros, né? Incluindo muitos homens, né? Então, assim, como é que é isso? Você já sofreu algum episódio de misoginia? Eu tô falando de misoginia especificamente, eu não tô nem falando de machismo, Leila, porque o machismo, ele é mais escancarado. E a misoginia, ela é mais sutil, né? Então, eu quero saber se você sofreu um episódio de misoginia, porque a misoginia, ela é muito sutil. Eu posso tratar você diferente simplesmente pelo fato de que você é ou simplesmente pelo fato de que você é do seu lado. Né? Então, me diga aí. É interessante que... Dentro desse processo, até vou dar um passo atrás em relação a essa resposta, né? Eu sou uma pessoa, falei pra vocês, que pra mim, meu trabalho é feito por humanos. Eu sempre tive o hábito de chegar numa montagem, seja ela qual propósito, falar com o mundo. Porque eu acho que é uma questão, inclusive, de educação básica. É você ser cortês com as pessoas. E essa cordialidade me trouxe uma segurança muito grande, tanto é que eu transitei em vários lugares. Como eu falei, em comunidades, em todos os lugares, eu sempre fui muito bem acolhida, independente do horário do dia ou da noite. E aí, trazendo essa... Ando nessa resposta, né? Do seu questionamento. Dentro desse processo, principalmente, dentro da área de eventos, você fala de eventos maiores, você traz uma pluralidade de profissionais, de conhecedores, de todas as áreas. Principalmente, a área mais técnica. É um universo muito masculino. E, no início, para esses homens terem uma mulher profissional, assim, enquanto você não está num papel de liderança, é meio que você não incomoda quando a sua voz não tem tanto peso. E só estranham. Eu ouvi algumas piadas em relação ao género, porque você não é mulher, não é feminina, você não é do gênero feminino, quando você está fazendo papel de um trabalho mais operacional. Começa por aí algumas coisas que não foram ouvidas diretamente, mas por outras mulheres que trabalhavam comigo. por muitos anos eu trabalhei com um grupo muito grande de mulheres, vários papéis e isso acontecia. Mas, teve uma situação, por isso que eu falei sobre essa questão, o contato com as pessoas, todo mundo, o mesmo cuidado, é aquela coisa de apertar a mão mesmo, de dar bom dia, de perguntar como estão as crianças. Isso de toda a equipe, da segurança, do montador, eu brincava com as empresas, com os bônus das empresas, que, para mim, os colaboradores deles eram mais importantes do que eles. Eles, eu fechava número, fechava um contrato. quem estava lá no campo era o operacional. E aí, assim, vários deles, de conversar, de acompanhar o crescimento dos filhos, como quando você trabalha por muitos anos, você vai acompanhando esse processo. E aí, um dia, eu tive uma reunião estrutural, eu ouvi muito alguns homens falar, ah, mas ela não é arquiteta, ela não é engenheira. Tatro, é isso pra gente, a gente acaba aprendendo a fazer uma planta baixa. Na nossa época, foi na mão. Não me fale, que eu tenho trauma. No papel seda. Então, assim, a gente começa a fazer isso. Então, esse olhar arquitetônico, eu tinha um entendimento. E se eu estava naquele papel como líder, o meu, um das minhas habilidades e qualidades dentro daquele processo era juntar aquelas peças, aqueles profissionais, eu recordo uma situação que a gente precisava tomar uma decisão estrutural e tinha arquiteto, engenheiro estruturalista, engenheiro elétrico, engenheiro hidrossanitário, de todas as formas, qualidades, e todos esses profissionais eram homens e a única mulher que estava ali era eu, precisava ouvir tecnicamente o que eles tinham pra falar, estávamos embaixo de uma estrutura conversando e foi muito engraçado que quando eu saí debaixo dessa estrutura com esses homens todos, porque assim, como uma discussão acalorada, todo mundo falando alto até mesmo porque o lugar dava eco e tal, quando eu saí a equipe de limpeza e carregadores, os homens, quando eles começaram a ouvir a minha voz e a voz desses homens lá nesse espaço, começaram a formar um paredão. quando eu saí desse espaço, gente, isso pra mim é um presente. Olha, eu fico toda arrepiada lembrando da cena. Eles olharam pra mim, dona Leila, tipo assim, olha, se não tiver tudo bem pra senhora... É só chamar. Só chamar. Estamos aqui, estamos aqui. Olá, eu sou Karina Santos, sou apresentadora do programa Descendo do Salto aqui no canal Folha Democrata. Com muita alegria, a gente leva pra vocês notícias, política, esporte, de informação e entretenimento. Infelizmente, por problemas técnicos junto ao YouTube, estamos nesse momento com o nosso canal desmonetizado. Como vocês sabem, temos despesas no canal, e precisamos continuar a trabalhar até que o YouTube normalize essa monetização. Pra isso, nós precisamos muito da ajuda de vocês que fazem parte da nossa comunidade. Com a desmonetização, também estamos com os superchats bloqueados. Então, pedimos a vocês nesse momento que nos fortaleçam pra que a gente não pare o nosso trabalho e nem o canal. Essa normalização pode levar até 60 dias e sem vocês não temos como continuar. Pra que isso não aconteça, você pode nos ajudar fazendo pics para folhademocrata.com de qualquer valor. Podem ser pingos de R$ 1,00, R$ 2,00, porque qualquer valor ajuda a gente a manter o trabalho nesse momento. Temos uma comunidade muito forte por aqui e por isso contamos com vocês. Somos gratos demais por estarmos juntos e juntos passaremos por isso e vamos crescer. Tá bom? Obrigada, comunidade Folha Democrata. Um grande beijo e a gente se vê no programa Descendo do Salto. Descendo do Salto.